Nas próximas décadas, o número de eleitores idosos vai superar o de jovens no Brasil. Mas a pauta da garantia dos direitos dos idosos ainda depende de um maior engajamento dessa população nos espaços de discussão política. É o que você vai ver na quarta reportagem da série especial Minorias na Política. Alguns entraves prejudicam o exercício da cidadania e da vida política. Entre eles, a negação do envelhecimento pelos próprios idosos e a não existência de partidos políticos que os representem. O que faz um movimento social se constituir e se fortalecer? Quando a gente cria a identidade daquele movimento social. Via de regra, se a gente está falando com uma pessoa idosa, ela diz assim Ah, eu tenho 70 anos, mas eu não sou idoso. Estão querendo criar o pai, partido dos aposentados, pensionistas e idosos. Porque eles estão percebendo que eles têm que fazer política também para que a sua voz seja mais ouvida. Outra forma de participação do idoso na política é através do Conselho Estadual. Ele existe há 25 anos e é formado por 32 entidades, que encaminham as demandas ao poder público. O papel do Conselho é lutar, é ser protagonista junto com as pessoas idosas para a conquista dos seus direitos. Há realmente, na minha visão, uma participação maior das pessoas idosas, um comprometimento maior e uma participação maior, se dispondo a ser candidatos, a participarem da política partidária, independente do partido. E terminam nesta sexta-feira as matrículas para os aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. A lista dos selecionados está disponível no site do Siso Tech. Já os escolhidos na segunda chamada serão anunciados na próxima terça-feira, dia 5 de agosto. Para esses, o período de matrícula irá decorrer entre os dias 6 e 8 de agosto. Para participar do processo seletivo, que oferece vagas gratuitas em cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o exame nacional do ensino médio, do Enem, em 2013 e com nota superior a zero na redação. E começou hoje a Semana Mundial da Amamentação. Na maternidade da Santa Casa de Porto Alegre, é realizado um trabalho permanente que mostra às mães a importância do aleitamento. O leite materno traz benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe. Crianças que mamam no peito têm 72% menos infecções respiratórias, por exemplo. Já para as mães, diminui o risco de câncer de mama e de útero. Na Santa Casa de Porto Alegre, o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno conscientiza as pacientes já nas primeiras horas de vida dos bebês. É um trabalho permanente que nós orientamos as mães diariamente, independente do dia do aleitamento materno. Esse dia, 1º de agosto, ele marca como um dia mundial do aleitamento materno e que todos os hospitais, amigos da criança, festejam, comemoram de alguma forma esse dia. O leite materno é o melhor alimento para o bebê nos primeiros seis meses de vida. Neste espaço, as mães podem receber orientações e tirar dúvidas sobre o aleitamento antes mesmo de ter alta do hospital. Juliana é mãe de primeira viagem e não quer perder tempo. Vinícius nasceu ontem e já recebe ajuda para se alimentar com o leite da mãe. Ele não estava pegando no momento o peito, agora ele vai começar a pegar melhor. Com as dúvidas que eu tirei, vai ser mais fácil de eu amamentar ele. E a Guilherme é o terceiro filho de Patrícia. A mãe não conseguiu amamentar os outros dois filhos. Mas com os esclarecimentos que recebeu, vai garantir uma alimentação mais saudável para o caçula. Eles não pegaram no peito os outros dois. Eles não conseguiam puxar, entendeu? Eles não podiam amamentar os dois. Mas esse aqui está pegando bem. Mesmo após o fim da licença maternidade, o grupo de apoio estimula que as mães sigam dando o peito. É a parte de coletar esse leite e armazenar para que ofereça para o bebê em copinho, posteriormente, por outra pessoa, no caso, se a mãe não puder. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti